Jesus morou durante 30 anos em Nazaré da Galiléia Ali ele cresceu em estatura, sabedoria, em oração, em casa, na sinagoga Trabalhava com o suor do seu trabalho, tirava o seu sustento para a sua família também Enfim, 30 anos ele passou em Nazaré Chegado esse tempo, ele sentiu que era a hora de iniciar seu trabalho O motivo pelo qual ele veio viver no meio de nós Então, ele vai fazer a preparação para isso Tudo na vida exige uma preparação Ele vai para o Rio Jordão e ali é batizado Por João, o Batista Ele nos dá esse exemplo bonito Antes de começar, ele quer o batismo E a unção do Espírito Santo Que do alto em forma de pombo diz Na voz do Pai, este é o meu Filho amado Em quem coloco toda a minha afeição E assim, batizado, cheio do Espírito Santo Ele vai fazer a sua preparação espiritual Que é um retiro No deserto 40 dias Como um novo Moisés Moisés, antes de receber as tábuas da lei Sobe ao monte Sinai Fica 40 dias e 40 noites Em preparação E ali Deus lhe entrega as tábuas da lei O povo de Deus Para entrar na terra prometida Ficou 40 anos no deserto Se preparando Para entrar naquela terra nova Aquela geração Com os costumes passados Com os pecados e a idolatria do Egito Tinha que terminar Para que uma nova geração purificada Desse início a vida do povo de Deus Na terra que jorra leite e mel Como nos diz a Bíblia Terra serpenteada pelo Rio Jordão E Jesus, na quaresma também Fazemos 40 dias De preparação Para a páscoa E Jesus então faz A preparação Para a sua missão No deserto Por que o deserto? O deserto é o lugar onde tem as pedras Montanhas nuas de pedra Onde tem areia O deserto É o lugar da solidão Do silêncio Do encontro Conosco mesmo Quem já fez Uma experiência de deserto Sabe Quando nós éramos estudantes De teologia Todos os anos Nós fazíamos um deserto Claro que não de 40 dias Mas de um, de meio, dois Só isso bastava Nós íamos para uma montanha Onde existia um mosteiro Chamado Grão de Mostarda E ali existiam vários Eremitérios Feitos de pedra No meio da montanha Na Mata Atlântica De lá Era bonito No primeiro dia Nossos olhos Se enchido Se enchiu de beleza Da natureza Contemplando as dunas Da praia da Lagoa da Conceição Em Florianópolis A ilha de Ratones O mar sempre azul Os navios e barcos Que passavam ao longe Mas aquilo tudo À medida que o tempo passava Deixava de ter importância Porque nós estávamos sós Sem contato com as pessoas Sem contato com ninguém O silêncio da natureza Lá dentro da casinha Do Eremitério Pão e água E o livro de orações No começo ia bem Mas depois de 12 horas 15 horas Começava a aflição A solidão Pesa O deserto O silêncio É um encontro Conosco mesmo No deserto No silêncio As tentações passam Diante dos nossos olhos Tudo que é ruim A gente pensa E a gente quer fugir Dos pensamentos Mas no meio Daquela solidão A dificuldade é grande Só o começo é bom Depois é a luta Conosco mesmo E as tentações Assim foi para Jesus Foi para o deserto E ali ficou em jejum Que era o jejum? Para que serve esse jejum Tão famoso? E a substinência? É justamente para mostrar Que o nosso corpo Não deve dominar sobre nós Que somos espírito Espírito que vem de Deus E volta para Deus Espírito eterno Mas o nosso corpo caduca Adoece Morre É finito Vira pó E quantas e quantas vezes Nós deixamos que ele tome a frente Os vícios Os desejos As vontades do nosso corpo Agula Enfim Nós deixamos que o corpo mortal Finito Tome conta de nós Em detrimento do nosso espírito É ele que deve prevalecer Então o jejum tem justamente isso Mostrar ao nosso corpo Que ele é importante sim Para a nossa caminhada de terra Mas não é o principal Ou ele é passageiro O principal é o nosso espírito Não deixemos que ele tome frente Na nossa vida Mantenhamos Sob controle E o jejum A abstinência É a melhor forma Que nós temos De mostrar A nossa força espiritual Diante de um corpo mortal E Jesus então faz O jejum Terminado Os 40 dias Está terminando Ele recebe Uma visita Uma visita Que costuma Aparecer Para todos nós A qualquer momento O mal O maligno O demônio Vem Fazer a sua Tentação E ele Vai direto Aquilo que mais Seduz o ser humano E que seduzia Também Jesus Cristo Pois afinal Ele era 100% humano Sangue E carne De Maria Ele era filho de Deus Mas ele também Tinha humanidade Nossas dores Nossas tristezas Corpo Que tinha fome Que precisava se manter O demônio Vai direto Nos três principais Pontos Que fazem com que Muitas vezes A humanidade Caia E perca a salvação A fome Ele diz Você está em jejum Carga a mão disso Você está morto de fome Come Você tem o poder Faça com que Essas pedras Se transformem em pão E se alimente E Jesus Cheio de fome Cheio de fome Naquele jejum Tão grande Naquela abstinência Total Jesus Olha para as pedras Mas ele Vence A primeira parada Ele diz Nem só de pão Vive o homem Mas de Toda palavra Que vem da boca De Deus É do Espírito O Espírito Que deve alimentar Primeiramente O homem O ser humano Mas o demônio Não desiste Assim facilmente Ele Olha para Jesus E ele vai Em um dos segundos Pontos Que seduz A pessoa humana A riqueza O dinheiro O dinheiro Pode ser fonte De bênçãos Para nós Mas pode também Ser fonte De desgraça O dinheiro Quando mal utilizado Ele acaba Com a salvação De um ser humano O dinheiro Quando não é partilhado Quando não é ganho Honestamente Quando não é Ganho licitamente Ele não traz Benefícios E o demônio Sabe Disso Vai e diz Veja Tu tens Essa adoração Tão grande Pelo teu pai Transfere para mim Que também tem Tanto poder Se tu quiseres Todos esses reinos E ele mostra Numa visão Para Jesus Esses reinos Essa riqueza Tudo será teu Basta que tu fiques Meu amigo E adores Te prostra diante de mim E eu te defenderei E eu te darei Tudo isso A riqueza E aí Jesus Jesus mais uma vez Sai vencedor Ele diz Lembre-se Satanás As sagradas Escrituras Dizem Adorarás Ao Senhor Teu Deus E só a ele Te prostrarás Ainda que tu Tenhas poder E riqueza Nesse mundo Mas tudo isso É matéria Não é o que eu preciso Jesus vence O segundo rol Mas o demônio Não desiste Como também Diante de nós Ele não vai desistir Facilmente E ele vai direto A outro ponto O terceiro ponto Que derruba Tantas e tantas Pessoas É o poder Lembre-se Adão E Eva É muito claro Nas sagradas Escrituras Como o demônio Chega diante Dos nossos pais Os primeiros Homens Mulheres E diz Porque tu não prova Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Você estará Acima disso Está proibido? Sim Porque se você Provar desse fruto Você Terá um poder Muito grande Você será Tão grande Como aquele Que te criou É o poder Que Satanás Tentou Usar Para enganar Nossos pais E eles Caíram Em vez do poder Foi a queda Trabalho Suor A dor E a morte Deixaram-se enganar Pelo maligno E O demônio Continua a agir No meio de nós Até hoje Principalmente Nessa questão Tão forte Como é o poder Podemos imaginar Num mundo político Mesmo atual Quantas e quantas Pessoas Que hoje Estão Na direção De um país De estados Pessoas Que possivelmente Eram honestas Boas Excelentes Pessoas Mas Algumas Delas Deixaram Que o poder Corrompesse O poder Subiu A cabeça Poder Mudou A personalidade A personalidade Pegue uma pessoa Tranquila Amiga Dê poder A ela E veja Qual vai ser A reação Dela Depois Quantas e quantas Vezes O poder O poder Transforma Essa pessoa Noutro Ser humano Modifica Porque no poder Está tudo As pessoas lutam Pelo poder Porque E pela riqueza Porque ela pode Dominar Com o poder Com o dinheiro Ela compra O que ela quer Nesse mundo Compra pessoas Que se deixam Comprar Que se vendem Compra Bens Tem Poder Sobre os outros Com a sexualidade Solta Porque Ela vai comprar Tudo o que ela quer O poder É muito perigoso Nem todas as pessoas Estão preparadas Para o poder E o demônio Sabe disso E vem tentar O senhor Com o poder Mas aí Ele é derrotado De vez Vai de retro Satanás Foge daqui Vai embora Por que? Porque não é a ti Que eu prestarei Por Eu não preciso disso Minha missão É outra E o demônio Então Se afasta Mas não para sempre Olha as palavras Da Bíblia O diabo Afastou-se de Jesus Para retornar Em tempo Oportuno Ele não desiste Facilmente Ele continua A agir Como ele Agiu com os nossos Primeiros pais Assim como ele tentou Ludibriar Jesus Ele também está Ao nosso redor Sutilmente Tentando nos enganar Tentando nos seduzir Com tudo isso Com o alimento Com a gula Tentando nos seduzir Com o poder Com a riqueza Tentando se enrodilhar Ao redor de nós Para nos derrubar E cabe a nós Sermos fortes Para vencer A exemplo de Jesus Todas as tentações Muitas e muitas Pessoas nos perguntam Mas se Deus É tão bom Se Deus Quer a nossa felicidade Se Ele só quer O nosso bem Por que é Que Ele deixa Que o demônio Nos maltrate tanto Que o demônio Nos tente De tal maneira Quantos de nós Levados pela tentação Caem em desgraça Por que É a pergunta Que muita gente faz E a resposta É tão fácil Deus Ao nos dar O presente da vida Que é o maior presente Que nós recebemos A vida E nos é dado Com muito amor Ele nos dá também Algo de muito Muito especial Que se chama Liberdade Livre Arbítrio Deus não quer Que nós cheguemos A Ele Por vontade Dele Mas por nossa Vontade Por nossa busca Por nossa luta Deus não criou Robôs Robôs São criados E programados Através de Aparelhos A gente digitaliza E Ele faz O que A gente quer Desde que Ele foi Programado Robôs não tem Vontade Robôs Somente Exerce Aquilo A que Uma programação Previamente Existiu Nós somos Diferentes Livres Queridos E amados Por Deus De Ele viemos E a Ele Temos que retornar Mas não Como máquinas Como pessoas Humanas Com nossa Liberdade Com o nosso Querer Então nós temos Essa capacidade De escolher De decidir Eu escolho Isso E mesmo no meio Das tentações Temos que ter O discernimento Para saber Isso é mal Isso não é bom A nossa consciência Nos guia E nós temos que Ouvir a voz Da consciência Que vem de Deus Para fazer As boas escolhas Temos que pedir Essa proteção Discernimento Senhor Dá-me discernimento Para que eu escolha Certo Para que eu faça As escolhas Corretas Porque se eu errar As consequências Tem Se eu escolher Bem As consequências Serão boas Se eu escolher Mal Elas serão Mal Mas A cada ação Uma reação Se a ação Que nós fizemos É boa O resultado A consequência É boa Se ela é má A consequência Fatalmente Ser amada Então nós temos Essa escolha Muitas vezes Vamos sofrer Mas afinal de contas Se a vida fosse Só felicidade Se tudo o que quiséssemos Nós tivéssemos Nós tivéssemos Esse poder De realizar tudo Ter tudo Ser sempre felizes A vida não valeria Pena Porque faltaria Luta Objetivos As vitórias Só são Saboreadas Quando existiu Luta Quando a gente Conquistou As vitórias E é isso Que a humanidade Precisa entender E buscar Lutar Chegar a Deus Por nossos méritos Chegar a Deus Muitas vezes Pela estrada Estrela Não só escolher A estrada Larga Das riquezas Dos prazeres Os sofrimentos Nos ajudam A melhorar Sabedoria É tirar proveito É tirar experiência De cada fato Bom Ou ruim Que acontece Na nossa vida Por nossas Escolhas Jesus veio De Deus E voltou Para Deus Nós viemos De Deus Fruto do amor De Deus E a Ele Somos convidados A voltar Só chegarão Até Ele novamente Os mais fortes Os vencedores Eu Quero contar-lhes Fazendo um paralelo Uma história Bonita Que mais ou menos Exemplifica A nossa caminhada Humana Existe um peixe Chamado Salmão Na desova Ela é feita No alto Das montanhas Nas águas Altas Límpidas E claras Ali é feita A desova E ali Ele cresce E se torna Um pequeno salmão Uma vez Um peixe Ele já começa A descer As corredeiras Ele desce O alto Das montanhas Descer é fácil Ele só Acompanha A corrente Ele só Acompanha O fluxo Das águas E aí Ele chega Nos rios Ele já está Maiorzinho Dos rios O salmão Passa Para o mar Ali ele vai Crescer Vai se alimentar Vai engordar Vai criar Forças Vai criar Né Forças Para poder Fazer o que ele Tem que fazer Vai se fortalecer Vai se fortalecer Vai conviver Com outros peixes Outras raças De animais Durante mais ou menos Quatro anos O salmão Estará ali no mar Crescendo Engordando Criando Forças Buscando O retorno Que ele deve fazer Porque depois disso Ali ele se acasala E começa a viagem De volta O que é que faz Com que o salmão Descubra O caminho do lugar Onde ele veio Cientistas hoje Descobriram Que no cérebro dele Existe um dispositivo Químico Que faz com que ele Encontre Esse rumo E esse caminho Fato é que o salmão Volta Exatamente Para onde O local De onde ele veio Mas para ele chegar lá Vai ter que ter lutas Lutas ferozes Perigos Ele vai ter que entrar nos rios Ele vai ter que subir as corredeiras E não é tão fácil descer Como aconteceu Na vinda Ele vai ter que lutar Para galgar as pedras Para subir cada vez mais Ele vai enfrentar o perigo Do dente do urso Da lontra Do gabião Que está à espreita Muitas vezes Dos lobos E da raposa Ele vai ter que escapar De todos esses perigos Ele vai ter que escolher Por ele mesmo Caminhos certos Seguros Nem todos Chegarão Somente os mais fortes Os mais espertos Conseguirão Chegar novamente Nas fontes altas De onde ele veio Os outros Perecerão No caminho Como eu disse No dente do urso Da lontra Da raposa Ou da águia Porque não soube Escolher o lugar certo Não soube se defender Foi fraco Mas os mais fortes Chegarão E lá em cima Ele então Desovará Porque ele acasalou-se No mar Ele vai desovar E ali a sua vida Vai terminar Ele já trouxe Uma nova geração Para a posteridade Sua missão Está cumprida Ele voltou Para as fontes De onde veio Nós Fazemos também Uma jornada Aparecida Víamos do alto Crescemos Até é fácil Somos defendidos Por aqueles Que nos deram A vida Pelos nossos amigos Nós Vamos crescendo Nos fortalecendo Adquirimos A maturidade Depois vamos Muitas vezes Nos reproduzir Vamos deixar Filhos Para a posteridade Ou então Vamos deixar Exemplos Para a posteridade E aqueles Que não deixam Uma geração Deixam seu Exemplo De vida Deixam sua Personalidade Gravada No futuro E aí Vamos voltar Nós vamos ter Que voltar Para o alto E nós vamos Enfrentar o perigo Os dentes Do maligno Se nós Não formos Fortes Se nós Não soubermos Escolher o caminho Certo Se nós Não rejeitarmos O perigo Do lobo Da raposa E da lontra Que se faz presente Através De satanás Nós também Não chegaremos Lá Só poderemos Chegar As fontes De vida Eterna Se nós Formos Fortes Valentes Recusarmos O que não é bom Soubermos Escolher O caminho Certo Soubermos Dizer Não Aquilo que nos Maltrata E mata E dizer Sim Aquilo que Constrói Só assim Chegaremos Também Como salmão As fontes De paz E de tranquilidade Ao seio Do lugar Do bem E da santidade De onde um dia Nós partimos Numa viagem Livre Para cada um De nós E o retorno Também dentro Do livre Arbítrio Da liberdade Que Deus nos deu Ele nos quer Junto dele Mas por Nossa busca Por Nossa Própria Vontade E isso se faz Como Jesus fez Com discernimento Com sabedoria Com oração Pedindo a defesa Com Principalmente Segurando firme Na mão de Deus Para nunca nos sentirmos Abandonados E termos Forças De caminhar Sempre em frente Livre dos perigos E livre Das ciladas Louvado Louvado seja Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Que Deus te abençoe Deus te abençoe